Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube, eu sou o Dr. Paulo Valzac, do Boas Vindas e, claro, aloha! Bem-vindo à família Roponopono. Muito bem, hoje nós temos um tema importante e, antes de iniciar, vou fazer um convite para você. Quer receber mensagens diárias? Quer receber dois cursos gratuitos? Quer receber também, além das mensagens gratuitas diárias, presente de aniversário, livro digital todo mês, vem para a comunidade Mensagens de Sabedoria no WhatsApp. Você pega o nosso número aqui embaixo, tem o número, entra lá e fala, eu quero participar, deixa o nome e pronto. Você recebe todos os brindes na entrada, todo dia uma mensagem chega para você e, olha, são mensagens que fazem a gente refletir muito, é uma terapia diária. Pode acreditar no que eu estou te falando, é uma terapia diária. São temas, assuntos, assim, importantes. Nós falamos sobre tomada de decisões, insatisfação, Roponopono, relacionamentos, prosperidade. Nós temos diversos temas que são temas, pense bem comigo, práticos. São temas aqui, olha, do nosso dia a dia. A gente não vai fazer nenhuma viagem cósmica, não. Isso aí a gente deixa depois para nossas meditações. O que nós fazemos aqui é abordar temas que eu tenho dificuldade de lidar no dia a dia. Sabe que a grande questão mais profunda da nossa vida é uma só. Os nossos sofrimentos estão baseados numa questão. A gente tem dificuldade de lidar com alguma coisa. E essa dificuldade que a gente tem de lidar com alguma coisa gera ansiedade, gera depressão, gera medo, insegurança, falta de fé. Então nós temos várias questões, inclusive depressão, pânico, muitos outros, né? Então, quando eu consigo entender os mecanismos, as regras da vida, lidar melhor com cada situação, quando a gente aborda de uma maneira mais aberta, concreta, realista, a gente melhora, a gente cresce. Isso é um fato. Então a nossa vida, ela se torna muito melhor, porque eu sei lidar com as situações. Eu me preparo. Eu sempre digo, quando você entra numa situação, ou qualquer coisa da vida, quando você entra para fazer uma coisa, decidir, você entra com uma chance de 50% de acertar, 50% de errar. Ninguém quer errar, é claro. Mas acontece, isso daí faz parte do aprendizado. É natural. Agora, de repente, minhas chances melhoram, quando eu entro aqui, ó, nos 50%, e melhora quando eu aprendo algo, lidar com uma questão, uma situação. E aí o que acontece? O êxito de dar certo se torna maior. Por exemplo, um exemplo simples, tem um divórcio aí pela frente. Eu vou ser sincero com você, 90% dos divórcios que são realizados é uma guerra. Você sabe disso, é uma guerra, não tem bandeira de paz no divórcio. Mas quando eu entro num divórcio um pouco mais preparado, eu consigo lidar com aquelas situações que seriam uma dificuldade tremenda para mim. E não é. Por quê? Porque eu já sei, pelo menos, a anatomia da questão, como me colocar, como compreender melhor. É ótimo. É igual essa semana, dia 1º de dezembro, nós vamos ter jornada de cura do sistema familiar. Quem tem problema aí na família? Você tem? Todo mundo tem. É todo mundo. Não tem? Ah, eu tenho, minha família é maravilhosa. Não tem isso. Não tem. Todo mundo tem um problema na família. Ou seja, o filho, a mãe, o pai, a filha, irmã, o tio, a prima. Alguma coisa lá tem algo para se resolver. E aí eu estou naquela jogada do sistema familiar, é, eu não sei lidar com as questões. Briguei com meu pai, me desconectei do meu pai. Ah, eu não aceito minha mãe. Então, quando eu me preparo, que é o caso desse curso que eu citei, a chance disso melhorar é muito maior. Então, aqui a questão é essa. Eu aprendi. E no Mensagens de Sabedoria, nós temos 10 anos de Mensagens de Sabedoria. Funciona muito bem. É como se eu estivesse fazendo uma terapia diária. Eu vou ouvindo, vou praticando, vou melhorando, vou entendendo. Meu olhar vai ser diferente, a perspectiva é diferente. Então, segue o convite aí para você. Bom, hoje eu quero falar sobre repetição. Porque tem muita gente que chega aqui para mim e fala assim, Paulo, o Ho'oponopono não está funcionando. A primeira coisa que eu falo, como que você faz? E aí a pessoa explana para mim como faz. Se ela é seguidor do Ho'oponopono tradicional, é óbvio que ela faz da forma correta. Se ela não é seguidora do Ho'oponopono tradicional, ou seja, é seguidora daqueles Ho'oponopono que falam que você vai ganhar na loteria, você vai atrair um homem maravilhoso na tua vida. Se você faz parte do seguidor do circo, você já está fazendo o Ho'oponopono de uma maneira complicada. Porque não é a maneira correta. Então, maneira correta exige uma conexão com o Criador, exige um pedido, uma petição, de forma humilde, o entendimento das quatro frases. Não posso papagaiar. Tem muita gente que quer... Ah, meu teu Paulo, eu faço 108 vezes. Não precisa fazer 108 vezes. Você não é um papagaio. Porque a pessoa, ela fala assim, ó... Ela não sente. Ho'oponopono foi feito para sentir. Sinto muito. O que é sinto muito? Me perdoe. Por que eu estou falando me perdoe? Eu te amo, sou grata. Uma maior parte das pessoas fazem Ho'oponopono, mas não sabem o que estão fazendo. Então, é necessário de ter essa consciência. Fazer da maneira certa. Então, já começa esse primeiro problema aí. Aí eu dou o Ho'oponopono da maneira certa para a pessoa. Ela vai fazer? Vai ter êxito. Só que muitas vezes tem um negócio chamado resistência. O que é resistência? Essa pessoa ainda não, sabe? Não caiu a ficha de que ela está repetindo um padrão. E é isso que nós vamos falar isso hoje. Padrão repetitivo. E olha, eu vou te explicar. Padrão repetitivo é assim. Eu não consigo enxergar. E se alguém enxergar e me apontar, eu brigo com a pessoa. É isso aí. Tem uma amiga. Olha só a situação. A minha aluna chegou e falou, Tropal, eu briguei com a minha amiga. Brigou por quê? Quantos anos de amizade você tem com essa pessoa? 25 anos. Só que ela chegou para mim e falou assim, você é muito parecida com a tua mãe. Olha, você faz isso, isso. Não pode. Falei, não quero mais conversar com essa pessoa. Mas peraí. Ela está certa ou está errada? Ah, Tropal está errada. Isso pode ser negação. Pode ser negação. Você está negando. Você já observou? Não, não vou nem parar para observar. Peraí. Não vai parar para observar? Pessoas que estão lá fora conseguem observar a gente. Nós que estamos aqui, a gente não se auto-observa porque não faz parte da nossa cultura. Não faz parte do nosso autoconhecimento isso. A gente não consegue se observar. Então é muito mais fácil o outro lá fora. Ah, você está fazendo isso. Só que vem aquela informação no formato de crítica. Você olha a informação, choque. Eu não quero isso para mim. É uma crítica. Quem vai querer crítica aqui, você quer? Eu não quero. Então, choque. Deu para entender? Nós temos essa questão da crítica que não pode acontecer. E aí, é claro, me distanciei da pessoa que me conhece bem. São 25 anos de amizade. Concorda comigo? Então, o que eu vou fazer? Preciso acolher essas críticas porque às vezes tem coisas que eu não sei. Então, padrão repetitivo é uma coisa que eu não tenho consciência. Eu só tenho consciência se eu me auto-observar. Vai começar a se auto-observar? Vou. Então, você vai conseguir encontrar um padrão repetitivo. O que é um padrão repetitivo? Alguma coisa que você está repetindo? Vamos supor, relacionamento. Um exemplo. Posso falar do mundo no emprego. Aquela pessoa que fica um ano no emprego, seis meses no emprego, dois anos no emprego e sai brigada com todo mundo. É que é todo mundo ruim. É todo mundo ruim. Você já sabia disso? Na nossa vida é todo mundo ruim? E a pessoa sai do emprego porque é todo mundo ruim? É mandão? É brigão? Não, não é por causa disso. A gente tem até paciência demais. É porque você a mandou, não é brigona? Ela não percebeu aquele padrão. O relacionamento. Sempre cedendo, 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 fazendo, 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 cobrando. Depois cobra, cobra, cobra. Porque cedeu demais. Cobra. Um lado e o outro. Acaba o relacionamento. Vai para um outro. O mesmo mecanismo. O mesmo mecanismo. Aí você para e fala assim, vamos fazer um teste aqui para ver o padrão repetitivo de relacionamento? Vamos. Aí descobre. Nós temos vários padrões repetitivos. Trabalho, família, relacionamento. Isso aqui não falta. E a gente não tem consciência disso. E quando alguém vem falar... Eu tenho, por exemplo, cliente que chega aqui no WhatsApp. Doutor Paulo, está acontecendo isso, isso. Olha, está acontecendo isso, isso, isso. Por causa disso, isso. Não, doutor Paulo, não é possível. Não, mas é, está acontecendo isso, isso, isso. A pessoa fica três meses sem conversar comigo. Por quê? Por quê? Por quê? Tum! Tocou na ferida. Tocou na ferida, a pessoa vai embora. Entendeu? Por isso que muitas vezes, psicólogo, terapeuta, não quer tocar na ferida. Porque senão vai embora. Perdeu o cliente. Mas aqui não tem perder o cliente. Tocou na ferida, tem que consertar isso daí. E tem vários tipos de padrões repetitivos. Um deles é aquele mecânico. A pessoa faz, ela nem pensa naquilo. Não pensou. Vou reagir àquilo. Só isso. É uma reação. É um mecânico. É igual dirigir. Dirigir. Você não olha no farol, você fala assim, sinal vermelho. Sinal vermelho, eu tenho que parar e apertar aquele pedal lá, ó. É o pedal do freio. Eu aperto o pedal. Agora eu tenho que colocar no ponto morto. Aí eu vou sair, eu tenho que colocar a primeira, a embreagem, tem que apertar. E assim por diante. Você não pensa nada nisso. Porque é automático. Então você tem os padrões repetitivos automáticos. Isso é muito comum. Você precisa descobrir, avaliar. Porque a pessoa tá fazendo roponopono, não tá dando certo. E ela vem aqui. Então, Dr. Paulo, não tá dando certo. Mas você tá fazendo a mesma coisa. Você não mudou a fórmula. Não, Dr. Paulo. Não. Olha aqui. É mesmo. Muito bem. Segundo. Defesa. Lá no passado, principalmente na infância, por isso que eu falo, faz curso de cura da criança interior. Faz o teste era pra descobrir o teu tipo de comportamento. Porque lá no passado, na infância, pra sobreviver emocionalmente. Naquele meio que você estava. Você criou certos comportamentos. Aqueles comportamentos são comportamentos que a gente chama de comportamentos de defesa. Perfeccionismo. Defesa. A menina boazinha. Defesa. A ilusão. Aquela que acredita no chapeuzinho vermelho até hoje. No príncipe encantado. Defesa. E aí o que acontece? Com esse sistema de defesa, ela não vê a repetição que ela está fazendo no casamento dela. Lá no relacionamento, no trabalho. Briga com colegas. Pessoa não aceita a regra. Não quer regra. Não quer regra. E tem problema no trabalho. Por quê? Porque um mecanismo de defesa foi evitar regras. Pra chamar atenção. Olha só. Olha quanta coisa. Isso repete. Terceiro tipo. Os traumas. A pessoa teve um trauma lá atrás. E de repente aquele trauma faz ela, sabe, anular algumas coisas. Então ela repete. Ela repete traumas. É muito comum. É algo negativo que ela teve lá. Por exemplo. Vou dar um exemplo. A pessoa chegou. Teve uma dificuldade com o pai, com a mãe. Se separaram. Aquilo deu um trauma nela. Chegou aqui. Ela tem um relacionamento. De repente o relacionamento que ela tem aqui, dá tudo errado. Por quê? Porque ela não confia. Porque ela não sabe escolher o melhor. Tem dificuldade pra manter o relacionamento. Vai pra um outro. Repete tudo de novo. Por quê? Porque ela tem alguma coisa que deu errada lá e bloqueou ela aqui na frente. E ela não vai conseguir seguir na frente. Então eu tô fazendo roupão no ponto, fazendo roupão no ponto. Mas não mudei aquele bloqueio. Nem tem consciência que tá lá. Então eu preciso ter consciência. Primeiro. Identificar o motivo de eu estar repetindo aquilo. Segundo. Eu tenho que entender o seguinte. Um comportamento. Ele tem um pró e um contra. Sempre assim. Por exemplo. Pró. Porque me defende. Contra. Porque acaba com os meus relacionamentos. Então eu tenho que aos poucos, tomando consciência. Só o fato de eu identificar a repetição. Já vai me ajudar. Por exemplo. Chega jovem pra mim. Tô. Eu tenho três relacionamentos. Só tudo infiel. É. Um atrás do outro. Acho que eu vivo na cidade da infidelidade. Mas peraí. Como que você era no último relacionamento? Ela me explica. E eu vejo a anatomia. E no anterior. Nesse daí eu falo pra ela. Como começou. Como foi o meio. E como foi o fim. Segundo. Meio. Começo, meio e fim. Como você escolheu. Primeiro. Começo, meio e fim. A gente já vê. Tem um padrão. De escolha. De como ela se relaciona com esse relacionamento. Ou seja. Lá tá instituído uma repetição. Que vem de família. E aí não funciona. Ela faz roupa ou roupa ou não tá dando certo. Então a primeira coisa que você tem que fazer. É mudar comportamento. E pra mudar comportamento você encontrar esse comportamento. O que que eu tô repetindo? Fala pra você. O que que eu tô repetindo? Analisa. Para o minuto. E a gente tem muito disso na família. Repete pai. Repete mãe. E não percebe. Por isso que a menina que eu falei lá. Ela falou assim. Ela falou que eu sou igual a minha mãe. Quando a gente tem 40, 50 anos. Você fala assim. Você é parecida com a tua mãe. Dá até um negócio na pessoa. Pode dar um IVC na pessoa. Que é pra ela não é possível. Porque ela não aceita a mãe daquele jeito. Eu não aceito. Eu repito. Deu pra entender? Então tem muita gente que fala sobre roupa ou não pôno. Ela está fazendo. Tem dificuldade. Primeiro ela tá fazendo errado. Segundo ela tem um padrão que ela não mudou. Até pra procurar emprego. Ela não mudou o padrão. Ah, eu tô procurando emprego. Não consigo. Fiz roupa ou não pôno. Não consigo. Pôno é uma porcaria, 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 porcaria. Peraí, mas você mudou o teu padrão? Como é que você procura emprego? Ela fala. Como é que a entrevista que você faz? Ela fala. Eu falo. Meu Deus do céu. De um a dez é três. Aí não funciona. Tá repetindo. Deu pra entender? É como eu sempre falo, né? Hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma aluna que falou assim. Doutor Paulo. E aí tem um profissional aí que falou muito mal do roupa ou não pôno. Falei assim. Muito mal? É. Eu até fiquei meio assim. Eu sei que roupa ou não pôno é uma brincadeira de criança. Eu falo assim. Não. Não sinto muito. Mas deve estar completamente enganado. Primeiro, ele não deve ser um profissional. E o profissional, ele não emite um parecer sobre alguma coisa, assim, sem conhecer profundamente. Então, o que ele está fazendo? Ele está dando um parecer das pessoas que ensinam o roupa ou não pôno. Não dando um parecer sobre a técnica tradicional havaiana de milênios. Quem somos nós? Temos aqui, o quê? 50, 60 anos. Falar sobre uma técnica milenar que funciona tão bem. Então, isso daí é antiprofissional. Está falando mal de uma coisa sem saber. Agora, eu concordo, de certa forma, que ele falou a coisa mais ou menos correta. Porque existem muitas pessoas que eu diria nem que são profissionais. São pessoas que aprendem o roupa ou não pôno e explicam do jeito delas. E é claro, né? Na minha época, eu ia fazer um curso de roupa ou não pôno. Ficava praticamente três, quatro meses fazendo. Ou você faz no final de semana. Então, os profissionais são mal qualificados. Não são, às vezes, nem profissionais. Explicam do jeito que não faz sentido. Não explica a filosofia. Não explica como funciona. Explica como tagarelar. Mas e como funciona? Consciente, subconsciente, supraconsciente, filosofia, os sete pilares. Por que eu falo sinto muito? Por que me perdoe? Por que eu tenho que fazer essa tríade? Por que eu tenho que me conectar com a divindade? O que é limpeza de memória? Vai limpar o quê? Então, tem pessoas que é igual constelação familiar. Faz constelação no final de semana. Na minha época, eu fiz. Há 20 anos atrás, era um ano de constelação. Um ano. Então, tem uma diferença, né? O que a pessoa está falando. Então, quando a gente fala alguma coisa, emite um julgamento, tem que ser muito bem alicerçado. Por exemplo, tem práticas terapêuticas que eu abomino. Simplesmente abomino. Já estudei profundamente e sei que absolutamente não funciona. Mas tem muita gente que utiliza. Não falo nada sobre essa técnica. Nada sobre essa técnica. Falo só individualmente, nem público. É o meu parecer individual. Por quê? Porque tem pessoas que vai lá, faz, se sentiu bem. Então, é uma característica da pessoa. Então, foi lá e se sentiu melhor, agraciado, etc. Então, a gente precisa ter esse cuidado na emissão do julgamento. E, claro, lembrando que profissional não emite esse tipo de julgamento. Já desqualifica a pessoa, né? Eu jamais faria isso. E imagino que o colega lá, ele acabou fazendo errado, né? De uma maneira completamente irresponsável. E a gente ter um certo senso de ética, jamais trabalharia com esse tipo de pensamento. Então, o Ho'oponopon tem sua validade. Funciona, mas eu tenho que fazer certo. E eu tenho que saber o que eu faço. Como qualquer outra prática. Se eu não souber o que eu estou fazendo, perde um pouco o sentido da coisa. Agora, aqui, ficou muito claro, né? Que a pessoa está lá, fazendo o Ho'oponopono. Já estava fazendo errado a prática do Ho'oponopono. A técnica. A técnica não muda, é aquilo. E, claro, tinha um conjunto de repetições que ela não tinha consciência. Que quando ela tem consciência, ela consegue refrear aquilo lá. Ela consegue melhorar aquele mecanismo. Porque ela já observou. Só o fato de você colocar aquilo lá na consciência, você já está dando o primeiro passo para trabalhar. Deu para entender? Então, hoje, o nosso ponto-chave é a repetição. Se você tem uma dificuldade aí, Ho'oponopono, olha, eu estou apanhando aqui no relacionamento. Ho'oponopono, emprego. Ho'oponopono, dinheiro, dívida toda hora. Olha, só para você entender. Nosso curso de dívida, quando começa, a gente fala só... A gente vai identificar a repetição. Só para você entender. Quando a gente começa o curso de prosperidade, organização, controle e limite, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar onde você está errando. Deu para entender que a repetição é o caminho. Nós estamos fazendo um curso de jornada de cura do sistema familiar. Onde eu estou repetindo? É isso aí. Porque lá onde eu estou repetindo, está a questão a ser resolvida. Fica muito mais simples a gente observar e melhorar tudo isso. Então, segue a dica para você. Espero que você venha fazer parte da nossa comunidade. Nós estamos também no Instagram, TikTok e outros. E, claro, nos acompanhe. Eu tenho certeza absoluta que isso vai vir a somar aí na sua vida. Um forte abraço para você e, claro, encontro você no próximo vídeo. Então, aloha! Olá, seja bem-vindo. E deixe-me te apresentar as nossas imersões. O que afinal são imersões? Bem, são aulas breves, um mini curso, mas com um diferencial. São rápidos e vão direto ao ponto. Tem soluções práticas e muito realistas. Tudo muito bem focado e bem estruturado. São vídeo-aulas ou audio-aulas pré-gravadas. Você faz no seu ritmo, no seu tempo. Se você procura hoje decidir por algo, resolver uma questão ou mesmo solucionar um problema, esta é a melhor opção para você agora. São quatro imersões disponíveis até o momento. Primeiro, as chaves da prosperidade. São dez dias de aprendizado financeiro bem prático. Você vai arrumar a sua vida e fazer as pazes com dinheiro. Tem procrastinação, uma imersão para organizar aí a sua vida. Chega de deixar as coisas ou mesmo a sua vida para amanhã. Porque afinal, a sua vida acontece agora, nesse momento. Temos também a imersão renda extra. Onde explicamos passo a passo como fazer seu plano de negócios. Assim, você vai acertar no alvo e criar a independência financeira. E nossa última imersão. Você vai aprender passo por passo como realizar a cura de doenças emocionais, físicas, vícios, desacordos em família e repetições que vêm ocorrendo em sua jornada. Tudo com a extraordinária técnica do Ho'oponopono. Tudo bem simples, bem prático e funcional. Sem contar que temos mais de 20 cursos terapêuticos também. E os cursos são de profundo impacto e têm o poder de mudar a sua vida, a sua percepção do mundo, além de proporcionar uma incrível transformação na sua jornada, na sua vida. Vem participar conosco. Peça informações aqui no nosso canal WhatsApp. Nós temos 40 anos de experiência na área da saúde para compartilhar com você. E a grande novidade, agora você pode fazer a sua imersão a qualquer momento, a qualquer lugar. Ela está em nossa plataforma de cursos. Basta realizar o pagamento e você terá acesso a todo o conteúdo, sem precisar esperar nem mais um segundo. Então, vem conosco.